O primeiro período que a nossa educação viveu, nós chamamos de período colonial, que vai de 1549 a 1808. Comece em 1549 porque neste ano começou a forte atuação da Companhia de Jesus, Companhia esta que chegou a uma missão propagar a fé cristã, e aí os jesuítas vieram para o Brasil com a missão de trazer esses preceitos. Trazendo esses preceitos trouxeram também os primeiros ideais de ensino e escola. E é claro que o movimento desse pioneiro no nosso território, ele tinha que ter alguém que encabeçava. Quem foi essa pessoa? Foi o padre Emanuel da Nóbrega. Mas vamos ter em mente que os estudos iniciais foram dirigidos aos indígenas, ao contrário do que muitos podem pensar, mas aos indígenas, porque a ideia era propagar a fé cristã. E mesmo que fosse mais um trabalho de doutrinação, ainda assim houve um documento chamado Ratio Studiorum, cuja meta era trazer os preceitos básicos pedagógicos que os jesuítas deviam utilizar em todo o território. Ou seja, era a ideia de normatizar o que um jesuíta fazia, o outro também tinha que fazer para dar sua aula sobre a fé cristã. Contudo, ainda no período colonial, no ano de 1759, os jesuítas foram expulsos do território brasileiro. Jesuítas perdiam força e o rei ganhava mais força, a monarquia ganhava mais força. Tanto é, qual for o reflexo disso para as aulas? As aulas passaram a seguir os preceitos das cartas régeas, das cartas do rei. Antes tínhamos o Ratio Studiorum que guiava os jesuítas, agora passávamos a ter a influência das cartas régeas. As cartas régeas traziam os conteúdos que deveriam ser ensinados. Ainda no período colonial, foi instituído o Estado laico e o ensino público. Talvez você esteja pensando que tudo era muito democrático, já que até os indígenas recebiam uma educação. Não era bem assim. Negros e mulheres também não tinham acesso à educação. Já os homens brancos ou estudavam nas escolas religiosas ou iam estudar na Europa. Legenda Adriana Zanotto Chega então o ano de 1808 que marca o fim do período colonial por consequência da chegada da família real portuguesa ao território brasileiro. Como estratégia de fugir dos conflitos bélicos acontecendo na Europa e que Portugal via sua família real sendo ameaçada. Vamos chamar o segundo período da educação no Brasil de família real no Brasil que vai de 1808 a 1822. A bem da verdade é preciso que isso fique bem claro. Não existia um sistema educacional verdadeiro no território brasileiro. Existiam o que? Iniciativas isoladas, religiosas, mas que não eram, digamos assim, sistematizadas ao ponto de ser chamadas no sistema educacional. Contudo, com a vida de Dom João VI para o Brasil, nesse período da família real no Brasil, ele fez inúmeras atitudes que melhoraram certos aspectos da cultura do Brasil. Ele abriu academias militares, jardim botânico, a biblioteca real e o museu real. Aí você pode estar se perguntando, então a educação passou a ser valorizada a partir da vinda da família real no Brasil? Não pode ser considerado esse ponto. Na verdade, houve melhorias em alguns aspectos, mas a educação continuou tendo uma importância secundária neste período. Próxima fase da educação no Brasil, nós chamamos de a fase de império, que vai de 1822 a 1889. Interessante que em 1824 o Brasil teve uma constituição que instituiu a liberdade de ensino sem restrições e pelo menos a intenção de uma instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Em 1827 tivemos a criação de uma lei que perdurou desta data até 1946 e que exigia e garantia a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e milarejos do Brasil. Em 1834 houve um ato adicional que alterou a constituição, deixando a cargo das províncias o ensino elementar, secundário e de formação dos professores. A cargo do poder central ficou apenas o ensino superior. E por falar em formação de professores, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar das famosas escolas normais, a escola normal. O que era a escola normal? Ela focava nesse aspecto da formação de professores e capacitação para a educação básica. A primeira escola normal foi fundada em Niterói no ano de 1835. Outra fundação que marcou a história da educação brasileira é a fundação do Colégio Pedro II em 1837. Música 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 O próximo período da educação brasileira é o período da Primeira República, que vai de 1889 a 1930. É preciso deixar bem claro que o ensino secundário era visto apenas como um preparatório para a pessoa ingressar no ensino superior. Não se pensava uma formação mais ampla, técnica, nesse período para quem estava no ensino secundário. Vale destacar que, embora parece muito comum para todos nós você ter para cada série uma faixa etária de alunos, naquela época era tudo junto independente da idade. A partir desse período, na Primeira República, houve a divisão em séries de acordo com a faixa etária, chamado ensino seriado. As décadas de 1920 e 1930 viram surgir o forte movimento do chamado escola-novismo. A conhecida Escola Nova tinha inspiração liberal-democrática. A Escola Nova teve uma influência forte no nosso país, tanto é que houveram reformas educacionais inspiradas nesses preceitos. No Ceará, por exemplo, Lourenço Filho coordenou em 1923 uma reforma nesse sentido. E Anísio Teixeira, em 1925, na Bahia, também coordenou uma reforma educacional inspirada nos preceitos da Escola Nova. E Anísio Teixeira De 1930 a 1945, via a chamada Era Vargas. Lembra do que a gente falou? Que a divisão da história da educação do Brasil é muito semelhante com a história política? Pois bem, no período que governou Getúlio Vargas, temos também um período que vamos caracterizar agora. Em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Já o movimento da Escola Nova continuou a ganhar força e esta estava centrada principalmente na valorização de jogos e do exercício. Valorizava atividades que favorecessem a motricidade e a percepção do estudante. Um pouco antes da Era Vargas, já existiam algumas universidades, como por exemplo a do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Minas Gerais. Já a fundação da USP aconteceu dentro do período da Era Vargas e foi no ano de 1934. O SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, referência até hoje no ensino técnico, foi fundado no ano de 1942. Na década de 40 também foram criadas importantes leis que regulamentavam o ensino primário, o ensino agrícola e também o ensino comercial. Música De 1946 a 1974 aconteceu a chamada República Populista. Em 1946 o Brasil passou a ter uma nova Constituição. Nessa Constituição estava garantido um ensino primário gratuito e também gratuito na sequência dos estudos para aqueles que comprovassem falta de recursos. Houveram muitas discussões sobre a possível lei de diretrizes e bases para a educação no Brasil. Foi também no período da República Populista que começaram os primeiros trabalhos de Paulo Freire com a alfabetização, desenvolvendo o método que ele partia dos saberes do estudante para o processo de alfabetização. De 1964 a 1985 o Brasil passou a viver o chamado da Era Militar ou Ditadura Militar. Muitos preceitos defendidos por Paulo Freire passaram a ser vistos pelos governantes militares como subversivos e assim Paulo Freire ficou encarcerado por 70 dias. Também por ser vista como subversiva, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi banida em 1967. No início da Era Militar, em 1964, o Brasil assinou acordo com os Estados Unidos, fazendo com que o Brasil passasse a ter um caráter e uma formação muito mais tecnicista. No ano de 69, a disciplina Educação Morais Cívica passava a ser obrigatória em todos os níveis de ensino. Em 67, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização e tinha como método primordial reduzir os índices de analfabetismo presentes entre os adultos do Brasil. Ainda na Era Militar, a disciplina de Filosofia foi extinta dos currículos e História e Geografia estavam agotinadas, unidas, sobre o nome de Estudos Sociais no Ensino Primário. Quanto à formação de professores, a escola normal foi extinta. Já perto do fim da Era Militar, o ensino profissionalizante deixou de ser obrigatório em 1982. Música O último período sobre a nossa conversa da história da educação no Brasil é o chamado período da retomada democrática, que vai de 1985 aos tempos atuais. E eu tenho certeza que quando você for fazer a prova do seu mestrado, vai ser muito fácil falar desse período, porque é a realidade que a gente vive, são os termos e leis que a gente conhece. A educação teve um grande destaque na Constituição de 1988. Já no ano de 1990 foi organizado o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Música Música Também em 1996 foi criado o chamado Fundef, que garantia verbas para o ensino fundamental, sendo substituído um pouco depois pelo Fundeb, que garantia, entre outras coisas, que os estados e municípios deviam reservar um certo percentual para gastos com educação e destes 60% da verba para gastos com pagamento de professores. Em 1998 começaram a ser publicados os famosos PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, que traziam os conceitos de competências e habilidades e recomendavam que os professores deveriam trabalhar os conceitos em cima do desenvolvimento de competências e habilidades no aluno. No ano de 2012 são publicadas as Diretrizes e Curriculares Nacionais para a Educação Brasileira. Uma nova expressão que ficava bem clara em todo o documento era a questão da formação humana integral, que é diferente de educação em tempo integral. Formação em tempo integral predispõe que você vai estudar os dois turnos. Já a formação humana integral pretende colocar em prática uma formação em amplos aspectos sociais, cognitivos, aspectos críticos. Então, a partir das Diretrizes Curriculares de 2012, esse pareceria ser enfoque da educação brasileira, não mais o desenvolvimento de competências e habilidades. No ano de 2016, começa um amplo debate nacional para a preparação da chamada Base Nacional Comum Curricular. O que seria isso? Basicamente, é o conjunto de conhecimentos que todo estudante tem direito a saber, independente da localização no país. É claro que ir respeitando as particularidades regionais de cada um. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto